Fala seus lindos, suas lindas, todos bem? Tenho certeza que vocês estão acompanhando todos os nossos tutoriais de dança de salão e você já sabe que a gente está trabalhando o ritmo do samba de gafieira e é muito exponencial que você assista todos os vídeos anteriores. Por isso que eu fiz essas caretas aqui. Você fez careta também? Não sabia o que era exponencial. Exponencial é quando algo está elevado a uma potência, ou seja, é muito importante. É, está aqui. Aqui, nesse hiperlink, você clica e vai direto para o dicionário Aurelio Brasil. É isso, porque a gente traz além de dança o quê? Conhecimento, estrutura e informação. Por isso que você precisa curtir esse vídeo, deixar seu comentário, encaminhar e principalmente se inscrever no canal para receber sempre a notificação do vídeo novo, porque é isso que faz você ser exclusivo. Você quer exclusividade? Seja exclusivo. Se inscreva no nosso canal. Beleza? Então, lembre-se, é importantíssimo assistir os outros vídeos, porque o samba de gafieira vai se conectar no final e você vai fazer algo que você vai se surpreender. Beleza? Então é o seguinte, vamos começar sem mais delongas. Olha que palavra bonita, sem mais delongas. Não sei se é assim que fala. A gente vai fazer hoje o gancho redondo. Para isso, quem conduz vai ficar de frente para vocês, quem é conduzido vai ficar de costas para vocês. Lembrando que ela vai fazer uma coisa e eu vou fazer outra coisa. Então, quem está conduzindo, no caso os meninos, ou quem está sendo conduzido, no caso as meninas, vai seguir o seu par, a sua referência. Fechado? A gente começa como sempre balançando. Sete, oito, balanço, eu conto. Cinco, seis, eu vou para trás, ela para frente eu paro. Parei. Ótimo. Daqui eu vou fazer uma andada, dois pés. A gente já viu isso lá nas aulas anteriores. Então, quem está sendo conduzida, como a Thay mostra, para trás. Quem está conduzindo? A frente. Dois pés. Sete, oito. Um, dois. Agora a gente vai pisar um, dois, três. E vamos virar cento e oitenta graus. Mentira. Só noventa. Por quê? Porque a gente está com as câmeras aqui, nesse estúdio maravilhoso. Então, a gente vai girar noventa graus. A Thay vai olhar para lá e eu para cá. Olha, esse é o mistério das câmeras. Sete, oito. Um, dois, três. No três, quem conduz vai com a esquerda atrás. E no três, quem está sendo conduzida, direita à frente. Beleza? Daqui, a gente vai balançar. Esquerda de quem está sendo conduzido, direita de quem conduz. Sete, oito. Balanço. Balanço e parei. Vamos mais uma vez? Voltei de costas para a câmera. Voltei de costas para a câmera. Do latim. Ela está com a perna direita livre, eu com a esquerda. Você gostou do latim? Balanço. Sete, oito. Balanço. Eu conto. Sete. Parei. Eu para trás. Ela à frente. Sete. Oito. Parei. Eu vou andar dois para frente. Ela dois para trás. Sete. Oito. Um. Dois. Agora um, dois, três. Girando noventa graus. Sete. Oito. Um. Dois. Três. A minha esquerda atrás, direita dela à frente. Vamos balançar. Sete. Oito. Balanço. Balanço. E parei. Agora uma vez sem parar. Bora. Sete. Oito. E balanço. Eu conto. Sete. E oito. E andou. Tiga. Raga. Tiga. Um. Dois. Três. Balanço. Balanço. E parei. Fantástico. Então agora a gente precisa fazer isso junto. Lembra? Primeira aula. Abraço. A gente tem que abraçar. Abracei. Sete. Oito. Balanço. Sete. Oito. Puxo ela. Andei. Andei. Um. Dois. Três. Balanço. Balanço. E parei. Fantástico. Vou fazer agora para a câmera number three. Que é essa câmera maravilhosa. Sete. Oito. Balanço. E conto. Sete. Oito. Eu puxo ela. Eu ando. Eu ando. Um. Dois. Atrás. Balancei agora. Fantástico demais. E agora a hora da palminha. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Balanço. Cinco. Seis. Sete. Oito. E andei. 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 Um. Dois. Atrás. Maravilhoso. Vou fazer para três. Cinco. Seis. Sete. Oito. E puxo. Ando. Ando. Um. Dois. Três. Maravilhoso. Agora é com vocês aí em casa ou nas aulas presenciais com a gente. Te espero na próxima aula. Treina muito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.